O Marreco foi a Joinville para o jogo decisivo contra os catarinenses. Só a vitória garantiria a classificação. Início de jogo com domínio do time da casa. Rafa Freitas, com boas defesas, ajudou a segurar o placar. Neste contra-ataque, o Joinville parou na trave. Depois, no tiro livre, Éder Lima parou em Rafa Freitas. Mas a primeira etapa fechou sem gols. Na volta do intervalo, foi o Marreco que parou na trave do Joinville. Mas no escanteio, Pedro Rei bateu cruzado. Ela desviou no jogador do Marreco e foi para o gol. O juiz marcou o gol de Éder Lima. 1 a 0, Joinville. Neste lance, a coisa esquentou. Dieguinho foi expulso após cabeçada em Nogueira. O jogo ficou parado por mais de 10 minutos. A em Nogueira do Marreco perdeu a cabeça e agrediu o jogador do Joinville. Também foi expulso. Após toda a confusão, o jogo voltou. Meleca teve a chance do empate. Nos minutos finais, tudo ou nada, mas o Marreco não conseguiu o empate. Final de jogo, Joinville 1, Marreco 0. O Jeque classificado e o Marreco se despede da Liga Nacional. Aixeira do Marreco menor. Ojeitação e Aeane.